Oi, eu pedi o Nho servindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui junto com a Bananinha Oiê, tudo bem? Ai meu Deus E hoje a gente tá aqui no Fashion Famous, somos carecas, não é mesmo? A gente é um banana panda careca, que como é aquela música mesmo, Natasha, que a gente inventou? Banana panda E gente, se vocês gostam de Fashion Famous já vai deixando o seu like Se inscreve no canal da Bananinha que vai estar aí na descrição É isso, e bora pro vídeo Então parabéns, por favor, que meu aniversário é quinta-feira Aquelas É isso, e vamos lá Gente, como eu sou aqui, e o tema é Best Fedora Tofit, que eu acho Que é mais ou menos alguma coisa, tipo É um chapéu, pra usar um chapéu Eu acho que é isso, eu não tenho certeza Então vamos lá, não é mesmo? Não é mesmo, crianças Se vai dar certo isso Eu não sei, né, mas Eu não sei nem o que colocar pra esse tema Ai, que roupa bonita Eu não sei nem o que colocar pra esse tema Não, achei uma roupa muito bonita Ai, eu não tenho certeza Gente, eu não faço ideia do que é esse tema Só vai Só vai, descendo a ladeira Do meu coração Ih, essa aí, essa aí não tá bem Gente Essa aí bebeu um suco de banana Cadê você, Natasha? Olha pra mim Não, não, eu não vi Isso, eu vou fingir que não vi isso Meu Deus do céu Agora eu quero ver alguém falar do meu Do meu chapéu, se não é Hum, eu quero um chapéu bem estiloso O meu que é estiloso, né, Gata? Ai, meu cabelo eu vou ter que tirar Porque meu cabelo é muito grande pra ser chapéu O meu chapéu também é muito grande É Oi, que eu vou ser careca Mentira É o que? Eu preciso de um cabelo mais normal Será que as blusinhas tem que ir ao moço? Ai, que horror Meu Deus Meu Deus Tô com lag Odeio lag Ai, Jesus Pede I hate lag 2018 Ai, gente Que cabelo lindo Eu não tô conseguindo botar roupa Nossa, que cabelo lindo que eu achei Eu acho que o jogo quer que eu fique pelada Porque não quer que eu coloque roupa Meu Deus do céu Ai, gente Eu quero colocar esse negocinho aqui Na cintura Ô, tô chique? Ah, eu também Eu tô uma caipira, mãe Que? Eu tô uma caipira? Eu tô Meu Deus do céu Eu tô vendo E, gente Tá cheia de novas carinhas aqui Que muito fofinha Meu Deus Eu não consigo pegar carinha Help Meu Deus do céu, gente Ai, vou colocar esse aqui Tem cada carinha maravilhosa Eu tô rindo aqui Dessas carinhas Cadê você? Ah, sei Meu Deus Não Olha isso aqui Olha isso aqui Ai, gente Não tem nenhuma carinha Ai, tem um pouco segundo Vou botar essa aqui mesmo Me dá comida Olha a minha carinha Meu Deus, gente Onde vai ficar isso aqui mesmo Eu não sei O que que eu fiz Mas Que ficou estranho Ficou A minha carinha tá tipo Me dá comida Me dá comida Gente Se eu errei o tema Me desculpem Mas que ficou legal Eu acho que ficou, né E vamos lá Estamos em Nova York Não é mesmo? E a gente é muito chique A gente desfila em Nova York E o carinha Até nos dias de hoje Está sem cabeça Ele não achou Onde é que será que ele perdeu? Olha Olha ela Que chique Eu gostei Tá combinando A calça Com o cabelo Com as asas Aham Também gostei muito Eu dei duas estrelas Daí eu fui subindo Para três Quatro Eu dei Tipo Dei dois Fui subindo Olha esse Parece o Bidu É Esse aqui Tá bem Legal Tá bem Diferentoso Tô parecendo Tarzan Gostei da blusa dele Ó Muito legal Tô parecendo um A Juju ia gostar É o tema Ai Falar em Juju Brotou uma Juju aqui Não é mesmo? Eita Caiu Não É que ela gosta Tipo Ser de ofertão Ela quis Meio que desfilar no chão Meu Deus Gostei Um sabe Que tem Juju Ah Mas é outra diva Amei É que ela tá com vergonha Agora é você Ih Eu tô parecendo uma mistura De cowboy Com sei lá Com do pop Sei lá o que Eu isso Dei cinco Ai Que chique Tô me sentindo Olha como eu sapatei Uh Ai meu Deus Agora a banana Ih Meu Deus do céu Não sério Ficou muito bom Ficou muito bom Obrigada Dá de ver só o zóio Ih 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 Ah Outra ali no meio Da passarela Gritando Ih Ih Ô louco Tudo bom O que você quer ser meu patenero Ou o que Gostei Tá legal Igual a eu Mas poderia ter colocado um bonezinho Pra ficar mais calmo Ai Olha as costas dessa mulher Eu depois da senha de natal Não Eu depois a qualquer dia Né Né É o funk da banana É o funk Então gente Vamos lá Pra última partida E se você está gostando do vídeo Já não esquece do like E bora Pra segunda partida E agora A gente vai voltar Né Do tempo Né Viajando do tempo Sim Agora o tema É viajando do tempo Eu acho Gente Tô pegando A tradução No google Tradutor Então culpem O google Tradutor Hashtag Google Tradutor O que O que Que seria um Viajante do tempo Uma pessoa Que viaja no tempo Né Natasha Não Eu vou fazer uma coisa Tipo uma roupa Antiga É Todo mundo Tá fazendo isso E eu tô toda Estilosa Nossa Eu vou fazer aquelas Moezinhas dos anos Sei lá Dos quantas Ó esse cabelinho Aqui Perfeito Eu dou tipo assim É Quando Cadê você Ó Quando o cor Não é você Cadê você Meu Deus do céu Cadê a Natasha Eu tô aqui Atrás de você Olha só Quando o cor Chega perto de mim Deixa eu ver Uma cara aqui Antiga Deixa eu ver Uma roupa aqui Tipo a pessoa Muda de cara Conforme os anos Né É que eu tô Agora no tempo Das cavernas Eu tenho que colocar Uma cara Antiga Né Faz sentido Isso Então Antigamente As pessoas Tinha barba Aham Não Eu tô Berrando Deixa A minha Parada Mulher Meu Deus Não Depois Você vê Gente Eu vou ficar Assim Porque Eu não sei Meu Deus Ai Jesus Eu vou zoar Com esse tema Porque Eu gostei De fazer isso Gente Eu quero pegar Uma bolsa Essa bolsa Aqui Gente Agora eu tenho Bolsa Ai Tá falando Que eu não posso Mais colocar nada Então eu vou tirar Isso aqui Que não dá Eu vou ficar escondida Aqui pra banana Não me ver Começou Estamos aonde? Paris Paris Uma banana panda Em Paris É uma banana panda Power banana É Power banana panda É E vamos lá O cara sem cara Meu Deus Não acredito que eu falei isso O cara sem cara O cara sem cara A primeira fada Já é A primeira fada Aqui né Por que as pessoas Gostam de se vestir De fada? Hum Não sei Por que fadas São bonitas Pois é Né Olha aqui Meu Deus Meu Deus Que isso Que isso Que isso Folhinha Que que você está rindo De mim piá 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 Uma fada Que isso Você vai que descer Uma Que mais Ai Cinco 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 Gente Eu tenho certeza Que o tema Era fada Tenho certeza Que o tema Era fada Tenho certeza Que a gente está fazendo Coisas tudo erradas Aqui Se ela vir de fada Ah não Que isso Não é fada Não vejo fada É Uma Gente eu esqueci de votar Na menina Tadinha Tadinha gente Eu esqueci de votar Naquela que passou agora Se eu votei Eu não vi Quanto que eu botei Ai O Igor Nunca nem Vou dar cinco Pela criatividade Dessa frase Sabe Like no vídeo Não Vou dar dois Só pelo like No vídeo Meu Deus O povo aqui Estou levando Tudo na zoeira Gente Meu Deus Que isso É Que isso Que isso Que isso Que isso Não acredita Que isso Ai Eu estou berrando Essa aí Fica bonitinha Tipo E por trás, né? Ai, gostei dessa menina, manda, vai ver? Ai, gente, não like só pela barba da Latacha. Meu Deus! Tá, tá todo mundo feliz. Tá pelo lado, tá todo mundo feliz aqui. Todo mundo happy. Palavra do dia é ser happy. Tudo bom? Por trás, bonita, mas por frente. Jesus Cristo! Ai, eu ganhei ainda. Ai, meu Deus do céu. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô morrendo aqui. Eu vou mandar um salve aqui pra quem jogou com a gente. Que foi a... Olipe, Ainez Mentos, Juju Pinkstar, Coelha Mari, Igor Player Gamers. E eu acho que só, né? Acho que só. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui mais pessoas. Ai, meu Deus. Coelha Mari, Inês. Tem... Ó, Coelha... Cloclo... 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 Minha clocone? Sweet Unicorns. Eu não sei se é inscrita. Meu, a Natasha tá com 85 wings e eu com 84. Cat wings. E acho que só, gente. Então é isso. Não se esquece de passar no canal da Banana. É o lipe, eu já mandei salve. É isso e fui! Tchau, gente.